Olá, bom dia para você! Muitas pessoas perguntam, aonde está Deus nessa pandemia? Eu digo primeiro que Ele não está no vírus, porque Ele é amor e misericórdia. Em segundo lugar, Deus está agindo através das vidas dos enfermeiros, médicos, cientistas, bombeiros, policiais e tantos outros que agem com amor, com toda coragem e determinação. Deus está na vida de todos aqueles que o buscam e inspiram e têm verdade de todo o coração. Deus nos ama, Deus não é indiferente, por isso você fique tranquilo, enfrentando as lutas e adversidades, se precavendo, mas saiba que Deus nos ama, que Ele cuida de nós. A palavra do Senhor diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de você, que Deus te abençoe.